Programa Rancho do Pescador Oferecimento Joyce Tour Sua agência de pesca no Pantanal Pousada La Serena Em algumas outras ocasiões A gente pescando assim a Piraíba Às vezes pega uma pirarara grande Mas aqui tem tudo para ser a Piraíba E se for Esse peixe é O Supra Sumo É o desejo De todo pescador Que gosta dessa pescaria pesada É o maior troféu que existe Está longe ainda Longe, 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 longe Pesado, hein? Ó, enquanto a gente vai recuperando a linha Vara Intergrind 100 libras Uma carretilha PEN 114H Um equipamento Relativamente simples Barato E que é ideal Para esse tipo de pesca Isso é da nossa parceria Pessoal da Piraíba Daniel, Felipe Cinto É fundamental para você apoiar a vara E esse colete Olha, quando você cansa Os equipamentos são pesados Você faz força Então, isso faz parte Do equipamento Para pescar peixe grande Aí você Soma tudo isso A melhor estrutura Aqui do Araguaia Pousada Asa Branca Um dos guias Mais experientes Aqui Que é o Éden O nosso trabalho Fica Muito, muito fácil Olha, mais uns 100, 120 metros de linha A gente vai poder Mostrar para vocês O que que está na ponta ali Se é uma pirarara Ou se é a Piraíba O que que você acha, Éden? É, né? Aí, gente Pela Pela experiência do nosso guia Não é a Piraíba, não Tem tudo para ser uma pirarara Vamos ver que está aqui Debaixo do barco Vem fazer bagunça Aqui em cima Peixe Ó Uuuh 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 Olha Está brava ainda Não quer subir, não Olha Olha aqui Nossa Uuuh Uuuh É um monstro de pirarara É um monstro de pirarara Nossa, pesada Essa pescaria é desse jeito No canal que a gente vai na Piraíba Quando entra pirarara Entra assim Olha, olha isso Olha E o anzol está encaixado na boca dela Está quase para escapar Éder Vamos tirar aqui Antes que ela vá embora Sem a gente mostrar aqui em cima Está Assim, olha No ponto de escapar Isso Com essa bolsa lá para lá Pega a criança Está na pelinha Na pelinha Não quer vir, peixe Aí 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 Essa não vai escapar mais Olha o tamanho disso Grande, hein Grande Calma, peixe Calma Ô, peixe bravo Olha como é que está o anzol Pegou uma Está bem fisgado, hein Não escapa nunca Na parte do couro Aí Pronto, peixe Olha, gente Olha Obrigado, viu, Éder Apesar De que não era o peixe-alvo Que a gente estava Procurando Começar o dia Começar a pescaria Dez minutos de pescaria Um peixe assim Vale muito a pena Vamos achar uma praia Vamos encostar Tirar umas duas fotos E devolver Obrigado, peixe Fantástico E pesado Pega para mim Não aguento, não Nossa, gente Olha o tamanho desse peixe Olha o tamanho desse peixe Um metro e vinte e um Bem na pontinha Aqui Uma curiosidade nesse peixe Aqui nessa Nadadeira Olha aqui Parece um abscesso Mas É puro osso Não sei Te explicar o que que é Olha aqui Primeira vez que eu vejo isso Numa pirarara A gente está pescando Bem aqui Numa saída de água Onde está saindo Um cardume de curimba O peixe come Dia e noite Essa enganou a gente Achamos que era uma piraíba Mas é um belo troféu Vamos devolver na água Que é o lugar dela Aí peixe Entra aqui Não precisa ter pressa Também não precisa ir embora Tão rápido assim Vou te segurar um pouquinho Aqui Olha o peixe Não quer saber Vamos embora Vamos embora Vamos lá que a gente tem pescaria para fazer Vai 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 embora Que coisa linda Quer fazer? Quer pescar assim? Vem pescar com quem entende de pesca Rancho do pescador Pousada Asa Branca Guia Éden Não tem jeito de dar errado Aqui realmente é incrível Segue a gente Segue a gente Nas redes sociais Instagram Facebook Assiste lá nossos vídeos No canal do Youtube Comenta Compartilha Obrigado pelo carinho da audiência E até a semana que vem No canal do Youtube Não tem jeito de dar errado Tchau, tchau. Tchau. Tchau.